O ministro do esporte esteve esta tarde na sede da Confederação Brasileira de Tênis, que fica aqui em Florianópolis. Ele veio conhecer o que deixamos de legado para o esporte. Leandro Cruz veio conhecer a estrutura que começou a nascer em 2001 em Florianópolis, após a Copa Davis. A sede, compartilhada entre a Confederação Brasileira de Tênis e Federação Catarinense, já foi palco de três edições do Torneio Mundial. Hoje, além da estrutura para treinamento de atletas amadores e profissionais, é desenvolvido um programa social com crianças carentes. Cerca de 40 alunos de escolas públicas do entorno, entre 9 e 12 anos, recebem aulas de tênis, de inglês, de reforço escolar, além de lanche. Mani, top 8 do mundo na categoria quad, descobriu seu talento no projeto social, na época desenvolvido em parceria com a Universidade Federal. Quando o acidente de carro o deixou paraplégico aos 24 anos, ele viu no esporte a oportunidade para dar a volta por cima. Foi a luz que eu precisava para retomar o meu projeto e o meu rumo de vida e ir atrás dos meus sonhos. O motivo da visita do ministro à sede é simples. É que o modelo de gestão implantado aqui pode servir de exemplo para o Centro Olímpico de Treinamento no Rio de Janeiro, uma lição da Copa Davis para o legado dos Jogos Olímpicos Brasileiros. É um conceito de gestão que pode ser aplicado em diversas dimensões, em obras de grandes envergaduras e uma obra mais simples como a nossa, o trabalho. E a linha de desenvolvimento de projetos é o mesmo. Nossos resultados surpreenderam positivamente o órgão responsável por construir uma política nacional do esporte. Aqui a Confederação Brasileira de Tênis tem as duas coisas. Ela tem um programa social e ao mesmo tempo abre a possibilidade, a oportunidade para aqueles que se gostarem, que se apaixonarem pelo tênis, que tiverem talento para o tênis, seguirem numa carreira de tenista profissional. Por que não?